E aí gente, é nóis, tudo junto e misturado. Bom, hoje eu vim fazer um convite pra vocês, pedir ajuda de vocês pra divulgação, que vão ser duas semanas, que eu vou mostrar pra vocês como vocês podem fazer arranjos pequenos, mas arranjos que vocês não gastarão um real, a não ser ter que ter a planta, né, lógico, mas em material vocês não vão gastar um real, onde eu vou tentar ajudar vocês a fazerem belíssimos arranjos, arranjos pequenos que não vão ocupar espaços no seu orquidário, mas pra isso eu preciso da colaboração de vocês, porque eu tentei me empenhar o máximo possível, usar materiais que seriam de fácil acesso a todos, pra ajudar vocês, e eu peço a ajuda de vocês, que vocês divulguem, né, essa semana que vai ser a semana dos arranjos, que vai ser mais de uma semana, na verdade serão seis arranjos, seis arranjos, que vão, ao longo de duas semanas, eles serão apresentados, passo a passo, desde a montagem até o seu acabamento, e eu tenho certeza, e estou apostando todas as minhas fichas, como será um sucesso, e eu tenho certeza que todos, todos irão gostar do resultado final, e da simplicidade que esses arranjos terão, mas a beleza vai se destacar, vai se destacar, muita gente vai falar quando ver o começo, vai falar, não, é muito simples, esperem até o final, assistam todos os vídeos dos arranjos, porque eu tenho certeza, um deles, você vai falar, este eu vou fazer, este aí é muito fácil, ou quase que, totalmente, todos vão falar assim, gente, eu vou fazer todos, eu tentei me empenhar bastante, pra mostrar pra vocês, que com simplicidade, gente, nós podemos fazer belíssimos arranjos, eu vou mostrar aqui, alguns resultados, de alguns arranjos, que já vem no decorrer desses dois anos de canal, graças a Deus, agradecendo a todos vocês, pelo apoio, pelo incentivo, e agradeço até mesmo, pelas críticas, que estão me fazendo, crescer, aprender, evoluir, pra cada vez, vir aqui, e tentar, melhorar, mais e mais, sempre pensando no intuito, primeiro, primeiro, a minha intenção, é ajudar as plantas, porque se eu ajudar as plantas, automaticamente, estou ajudando você, a ser um bom orquidófilo, tem uma coisa que eu aprendi na vida, gente, eu vou fazer 59 anos, e eu aprendi que, não existe caminho mais curto, caminho mais fácil, sabe? Muitas vezes, nós saímos do ponto de partida, e temos uma longa caminhada, mas no meio desse caminho, tem um desvio pra esquerda, que, aparentemente, vai facilitar o nosso percurso, e diminuir a distância. Mas eu, com a experiência que eu tenho, acredito, em quem quiser, esse caminho que faz curva pra esquerda, não vai te levar ao nível, ou no, a reta de chegada, e sim, novamente, ao ponto de partida. Porque, muitas vezes, o caminho mais curto não é o correto. Devemos seguir o caminho correto, mesmo que ele seja longo. O que eu quero dizer com tudo isso? Gente, parem, parem de ficar inventando e indo atrás de coisas erradas, achando que aquilo vai adiantar uma floração, aquilo vai acelerar uma brotação, aquilo vai acelerar uma floração. Tá tudo errado. Tudo a seu tempo, tudo na vida da gente é um tempo. Você nasce, você engatinha, você começa a andar, até você ser dono dos seus próprios passos. Assim é em tudo, na vida e na natureza. É só um lembrete, tá? De final de ano, pra que vocês reflitam que, muitas vezes, o caminho mais curto não te leva à chegada, e sim, novamente, ao ponto de partida e ter que começar tudo de novo. Reflitam sobre o meu pensamento e, quem sabe, vocês entendam que, muitas vezes, a gente quer acelerar um processo e aquele processo, ao invés de acelerar, ele retrocede e, muitas vezes, temos que começar tudo de novo. Então, hoje, eu vim aqui pra pedir pra vocês que vejam todos esses vídeos de arranjos e aposto com vocês, que vocês vão adorar o resultado final. e, mesmo vendo eles, quando eu estou montando, quando eu acabo de montar, eu falo, agora só falta planta. Vocês vão falar, gente, o que é isso? Mas esperem até as nossas meninas entrarem na passarela e mostrarem que uma coisa simples se transforma. Tudo é assim, é tudo na nossa vida. Às vezes, do nada, quando você menos espera, a sua vida se transforma em um simples toque. Sabe? Um simples detalhe. Você consegue fazer a sua vida se tornar uma coisa que estava escurecendo, se tornar uma luz mais forte que, até mesmo, a luz do sol. Tá ok? Então, é um convite que eu estou fazendo pra vocês aí. Eu vou pôr... Eu estou dizendo a semana dos arranjos, mas será mais de uma semana. Serão duas semanas, onde nessas duas semanas, cada semana dessa, eu passarei pra vocês três arranjos por semana pra que vocês analisem. Tá? Mas assistam tudo, gente. Eu tenho certeza. Será uma surpresa maravilhosa e o meu presente de Natal pra todos vocês. Pra que vocês recebam aquilo como se fosse realmente um presente. Pra vocês embelezarem mais e mais as suas plantas, as suas orquídeas, o seu orquidário. E percebam que tudo que eu usar não terá invenção nenhuma. Não será usado nada que a planta não aceite. Tudo que for usado nos meus arranjos, a planta aceita. Sabe? Como se falasse assim, muito obrigado, esse é o meu presente que você está me dando de Natal. Ok? Então, eu vou mostrar alguns arranjos que eu já fiz no canal, porque é um convite. Então, eu tenho que ser mais rápido, né? Vou mostrar alguns arranjos já com resultados. Pra vocês verem que esses arranjos, se vocês procurarem aí no canal, eles vão estar lá na playlist de arranjos. E hoje eu estou mostrando alguns que já mostraram o que eu visualizei na época que eu fiz eles. Tá ok? E assim, vocês verão nos arranjos que eu ensinarei antes do Natal. pra finalizar o ano em relação a a vídeos do meu canal. Tá ok? Então, vamos lá. Esse aqui eu fiz e intitulei ele frango assado. Onde eu plantei eram só toquinhos de dendróbrio, uma tilânzia pequenininha em cada ponta. Veja como estão hoje. Como está hoje. Veja isso. Olhem o enraizamento, reparem, próximo autor, reparem o vigor e desta planta eu já arranquei três, três mudas onde entrará num dos vídeos dos arranjos. Olha as tilâncias, gente. Não tem nada plantado hoje ou ontem. Foram plantados aqui no canal há meses e meses atrás e esse esse dendróbrio que é um nobre não tinha nenhum broto desse bonito. Eram tudo docos. e olha como isso ficou e olha no que se transformou a beleza desse arranjo. Isso está no canal. Posso provar. Plantei com vocês só encaixar aqui. Plantei com vocês na época esta que eu falei que era uma brácia. Me confundi pelo vegetal porque eu nunca tinha visto essa planta. Era um pedaço que meu irmão me deu lá da caixa chacrinha dele. Aí ela veio como uma Miltonia flavensis. Já mostrei esse arranjo florido para vocês. Vejam que beleza de arranjo e no que a planta proliferou, gostou. E olha a tilância, gente. Muito linda. Deu até floração agora só está ficando as sementes. Outro arranjo que eu fiz para vocês tem a tilância que não coloquei nada depois do que eu fiz. Tudo isso aqui foi o que eu montei na época e elas estão aqui até hoje. Gostaram tanto que proliferaram, floriram, estão lindas. Esse é mais um arranjo. Eu estou mostrando esses arranjos porque todos os arranjos que virão na semana dos arranjos serão nesse porte de tamanho e às vezes até um pouquinho menor para que não ocupe espaço no seu orquidário embeleze o seu orquidário e você não encontre dificuldade em achar um cantinho para ele. E sempre, sempre mostrando que com simplicidade você vai embelezar e embelezar de dar inveja em muita gente e muita gente vai perguntar como é que você fez isso? Aí você vai falar foi o Wilson lá do X dos Orquídeas que ensinou eu fiz e olha aí que coisa linda vai chamar atenção de muita gente eu tenho certeza do que eu estou falando esse aqui também eu fiz aqui no canal plantando sofronites cernes essas sofronites eu plantei num tronquinho depois eu fiz esse arranjo com um pedaço de telha tem no canal uma ruia de coco e fiz umidade aqui embaixo vejam aí se essa planta gostou olha onde já estão as raízes na telha essa planta já floriu pra mim já mostrei florida e olha aqui com uma telha ó olhem isso que coisa linda onde estão as raízes já e as raízes aqui próximo a minha mão aqui ó aqui ó ó já saírem e foram com a telha é sucesso tudo com material e a planta aceita deixa eu só colocar isso aqui com cuidado porque está meio pesadinho se eu errar aqui a colocação ele cai e eu acabo tendo dor de cabeça esse aqui é outro arranjo que eu fiz aqui no canal está aí no canal e agora eu mostro para vocês o resultado desse arranjo que eu fiz aí quem tiver dúvidas é só ir lá na playlist de arranjos que vocês acharão esse plantio e como eu montei este arranjo tem um arranjo aqui que esse aqui eu não montei no canal mas eu mostrei ele há muito tempo atrás essa é uma mini falhenóps está pequenininho olha o tamanho da raiz dela ela já enraizou toda para dentro isso aqui é um recorte de rosa onde eu não fiz esse aqui no canal porque eu sei que muita gente não teria condições de fazer esse tipo de recorte e como eu tenho máquinas eu consigo fazer mas estou mostrando para vocês a simplicidade e como fica muito bonito esse tipo esse tipo de arranjo e por fim isso aqui é só um demonstrativo para mostrar para vocês que eu garanto os arranjos que virão a partir do dia 4 de dezembro uma segunda-feira serão mais bonitos do que esse e quando eles estiverem realmente com as plantas já pegas brotando e até mesmo florindo eu garanto serão muito mais bonitos do que esses não percam e se possível gente compartilha isso compartilha olha você quer fazer arranjo assiste assiste meus arranjos se no final de todos os meus os dias de arranjo aquilo não lhe agradar não compartilhe mais meus vídeos porque eu estou apostando todas as minhas fichas sabe nesses vídeos também como as minhas dicas são verdadeiras os arranjos eu pensei antes falei gente eu não vou colocar nada de diferente nada de recorte que use máquinas para não ficar só no figurativo e sim para que as pessoas possam realmente fazer em suas casas e tenham esse tipo de material ferramenta será um martelo prego chave de fenda ou um parafusinho um pedacinho de madeira já vão preparando quem tiver condições arrume cuia de coco quem não tiver arrume vasinhos pequenos quem não tiver já corta o fundinho de uma garrafa pet que vão tudo servir como material caso não tenha porque eu vou além de ensinar eu vou dar várias opções de você não tem isso você pode usar isso que vai ficar igual você não tem isso também pode usar aquilo que também vai ficar legal e tudo coisa simples e fácil de serem de vocês terem tá ok e por fim eu tenho aqui uma bromeira eu tenho muito arranjo aqui né gente eu tenho aqui uma bromélia que depois aqui serão plantadas as orquídeas onde eu fiz no canal aqui lembrando que bromélia não gosta de substrato nas raízes ela gosta de água aqui dentro desse copinho aqui é o bruto dela essa bromélia vai morrer mas ela já gerou o seu filho essa é a rotina de uma bromélia e de uma tilância elas florescem depois de algum mês um mês dois meses três meses pode demorar um pouquinho mas a mãe vai se embora mas antes ela disponibiliza um, dois, três ou até mesmo mais brotos pra deixar a sua descendência e aqui e aqui eu tenho um arranjo bem simples feito com galhinho de uma miltonia expectável simplesmente um pouquinho em curva também foi feito o plantio no canal e hoje ela está me dando esse resultado aqui ela brotou deu duas frentes as duas frentes vieram flores e agora está vindo mais brotações atrás e isso aqui vai entorcerar muito porque miltonia quando bem cultivada e cultivada direito vocês tem várias torceiras então é isso meus amigos minhas amigas meus queridos e minhas queridas eu pretendo fazer um vídeo de agradecimento de feliz natal pra todos mas fica aqui antecipado porque eu ainda estou em novembro né eu ainda estou em novembro já fazendo esse vídeo antecipado e não sei se eu vou ter condições de vir a fazer um vídeo próximo ao natal não sei não sei a gente não sabe o dia de amanhã mas já fica aqui o meu feliz natal muita paz muita luz e antes de pensarem só no presente que irão ganhar ou que irão dar pensem primeiro na data de natal e me abençam a Deus porque naquela data simbólica ele enviou pra nós o nosso salvador Jesus Cristo tá então muito obrigado senhor lembrem-se sempre disso ensinem seus filhos netos que existe um Deus e ele é supremo e a ele tudo devemos tá ok então um feliz natal pra todos tá feito aqui o meu convite pra vocês assistirem os vídeos que virão antecipados antes do natal como um presente de mim um presente humilde simples singelo a todos vocês que me seguem que me assistem que me apoiam e até os que me criticam também fiquem com Deus Deus os abençoe deem muita paz muita luz muita saúde e prosperidade fiquem em paz e até uma próxima tchau gente não percam vai começar no dia 4 de dezembro o primeiro vídeo sobre arranjos e dali virão mais 6 tá ok fiquem com Deus um beijo no coração e até uma próxima não se esqueçam né dá aquele apoio lá pro edição e vamos ver se no ano que vem nós consigamos fazer esse canal crescer e crescer bonito e sempre sempre ensinando pra vocês ensinando não não sou professor orientando vocês que o mais simples é o mais correto e nunca nunca escolham o caminho mais curto sigam o caminho correto e muitas vezes o caminho correto é longo mas você tem certeza que você saiu do ponto de partida e vai ter uma bandeirada de chegada porque muitas vezes você escolhe o caminho mais curto de você ter ao invés de você chegar na chegada mesmo né bater lá e receber a bandeirada de que você conseguiu chegar no ponto final não você teve que retornar e ter que reiniciar tudo de novo o que você tentou vamos dizer assim vamos encurtar o que você tentou encurtar acabou te levando a ter que recomeçar tudo de novo fiquem com Deus um beijo no coração e um feliz natal caso a gente caso eu caso eu não possa vir no dia de natal parabenizá-lo a todos ok? fica aqui já o meu feliz natal a todos fiquem em paz um beijo no coração e até uma próxima se Deus assim nos permitir tchau gente muita paz tchau